Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC, esse podcast que tem o intuito de te fazer pensar, de nos fazermos pensar sobre as realidades da vida, sobre as realidades do reino, para assim juntos nós crescermos e propagarmos ainda mais as boas novas de Jesus através do nosso dia a dia, através da nossa história, através da nossa forma de pensar, de viver. Por isso eu te convido que se de alguma forma, algumas das nossas falas, Deus usá-las para falar contigo, que você compartilhe isso, compartilhe lá com os teus amigos, com os teus contatos e assim juntos nós vamos expandir no reino de Deus. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, ela foi uma das mais pedidas pelo pessoal, todo mundo está na expectativa de ouvi-la e eu queria dar as boas-vindas a Eliane, a mãe, como é que eu vou te chamar aqui? Seja bem-vinda! Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Que bom, que bom de ter aqui. Contando um pouquinho do que Deus tem feito. Amém, amém. Tá nervosa? Um pouquinho, imagina. Fugi muito, mas hoje estou aqui. Mas não deu para fugir mais. Não tinha, mas bom. Mãe, antes eu queria, de tudo, eu queria te ouvir. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua conversão? Essas duas bases que te trouxeram até aqui. Bom, a minha infância, eu comecei em um lar sem Cristo, onde eu tinha, acho que uns quatro para cinco anos, uma tia minha sempre participou da igreja e aí acabou nos convidando e nos levando na escola dominical. e nos levava todos os fins de semana e a gente participava da escola dominical. Foi que a gente começou a conhecer um pouquinho o que era igreja, o que era Jesus, o que era, né? A importância das crianças na igreja, né? A importância, a escola dominical. Essa tia sempre nos levava e o pai e a mãe sempre autorizavam, né? Eles não iam? Eles não iam. Ela sempre foi, desde pequenininha, convertida, né? Tu vê, tu vê. E acabou me levando. Eu e a minha mãe, a mais velha, Lilian, né? Nós duas. E ali tu já teve um encontro com o senhor? Tu ia? Como é que foi? Eu sempre participava com ela, né? Mas meus pais não participavam. Então, foi aí que a minha mãe, diante de uma necessidade, né? Dentro de um problema de casamento, relacionamento com meu pai. Meu pai era um homem da noite, né? Um homem boêmio, um homem que gostava de jogar, né? Snook, na época, né? E a minha mãe foi atrás, buscando ajuda. Eu lembro que nós morávamos lá em Belém Novo, né? E um dia ela pegou eu, a Lilian, pela mão e saiu desesperada da rua fora. Foi aí que nós encontramos uma igrejinha bem pequenininha em Belém Novo. E ela entrou nessa igrejinha e tinha um grupo de senhorinhas orando. E ali ela entrou e as senhorinhas abraçaram ela, começaram a orar com ela. E ali ela aceitou Jesus e ali ela começou a ir na igreja. Tu vê. A participar do evangelho, né? Sim. E aí o meu pai disse pra ela, né? Eu não vou ir, não me pede pra ir, mas tu pode ir. E aí nós começamos a ir na igreja, né? Foi o que aconteceu, então. Que o evangelho entrou na vida de vocês. O evangelho entrou na família, na vida da minha mãe. Sim. E como é que foi a conversão do vô aí? Porque foi um processo longo, né? É, o pai ainda demorou. Ele bebia, fumava. Era assim da noite, né? A mãe muito chorou, muito orou por ele. Essas irmãzinhas ajudavam, tudo, né? E ela não desistiu, ela persistiu, né? Indo na igreja, nos levando. E ele falou claramente pra ela, pode ir, não me convide, né? Mas vocês podem. E a gente sempre participava das reuniões, né? Aqui eu acho que a gente pode entrar um pouquinho, mãe. Porque nós percebemos, na vida da igreja, muitas mulheres que vêm sozinhas, que ainda lutam, oram pela conversão dos seus esposos. Não é um processo fácil. A gente sabe que até que Cristo chegue, né? Não é fácil. Como lidar com isso? Como é que... O que que tu dá de conselhos? Pelo aquilo que tu viveu, pelo aquilo que tu vê até hoje na vida da igreja. Até que o Senhor chegue na vida do esposo. Como ajudar essas mulheres? Eu vejo que é uma decisão que cabe a cada uma das mulheres tomar, né? Até porque a salvação é uma pessoa, né? É, a salvação, né? É pessoal, né? E eu creio, assim, como diz aquela palavra, né? Que a esposa, né? Ganha o esposo sem palavra alguma. É orando, é buscando, é ficando firme, né? Diante de uma atitude, claro, que ela tem que tomar sempre de não desistir. Perseverar, buscar ajuda para pessoas, né? Irmãs fortalecerem ela. Estarem orando, abraçando, né? Porque isso faz uma grande diferença, né? Se ela perseverar, com certeza, né? Um dia, né? Verá o seu esposo estando ao lado dela. Amém. E aqui, mãe, eu queria entrar num ponto. Tu viu muita coisa na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude. Tu viu muito sofrimento, muita dor ali, até que o Senhor chegasse na vida do avô, né? Tu pode dizer, assim, que isso gerou em ti traumas, dores, que refletiram na tua vida de mulher casada? O que tu conta sobre isso? Sim, como eu presenciei muitas coisas, né? Sofrimento da minha mãe, né? Como filha, a gente sofre junto, né? Vendo a mãe da gente chorando. E vocês eram bem pequenas, né? Nós éramos pequenas, né? Meu pai era, realmente, gostava de sair, não levava a minha mãe e nem a família, né? Então, eu presenciei muitas coisas e algumas coisas, assim, acabaram até tomando o meu coração, né? Quando eu vi ele ter essas atitudes, né? Eu dizia assim, ah, mas como ele pode agir assim com ela, né? E eu guardei mágoas, guardei ressentimentos, rancores, né? E eu precisei ser curada, né? Quando chegou lá no meu casamento, isso refletiu, né? Pode nos dar um exemplo do que tu via, assim, que era reflexo disso? O meu pai, assim, dando atenção a outras mulheres, entendeu? Entendendo as mulheres sorrindo, brincando, enquanto com a minha mãe ele não era nada disso, né? E isso te fez durona, te fez mais fria? Me fez fechado e isso eu acabei dizendo, isso comigo não vai acontecer. Não vai, é porque eu tinha, claro, né? Mágoa, ressentimento. E aí, quando eu casei, né? Eu via isso e eu dizia assim, homem nenhum vai fazer isso comigo. O que o meu pai fez com a minha mãe, então, isso eu tive que buscar a cura, né? E aí eu entendi realmente, né? Que a minha luta não é contra a pessoa e é maior. E aí eu busquei ajuda e eu pedi para o Senhor curar meu coração, que eu gostaria de ter uma família abençoada. Eu queria ser uma mulher sujeita, uma mulher, né? Que edificasse a casa, né? E não aquela mulher que ficasse reclamando ou desconfiando, né? E que, por ter acontecido aquilo na minha família, não iria acontecer no meu casamento. Sim, não era porque tu passou por isso que ia acontecer na família. E eu busquei a cura e realmente o Senhor me curou. E eu consegui, daí, né? Quebrou aquela barreira com o meu pai, né? Eu consegui dizer a ele que eu amava ele, que ele era importante para mim. E consegui também ter algumas lembranças da infância, quando ele aceitou Jesus, né? Que ele aceitou Jesus. Eu tinha, acho que, uns 12, 13 anos. Então, eu tive uma infância assim, depois, a partir daí, né? Da adolescência. Dentro da igreja, meu pai se converteu mesmo, né? Onde ele chegou e disse para minha mãe, hoje eu vou na igreja contigo. E aquele dia ele foi na igreja. Legal. E ele aceitou Cristo, ele largou os vícios. Naquele dia, ele abandonou o cigarro, a bebida, né? E nunca mais. Ele começou a ser um homem temente a Deus mesmo. Que legal. Então, ali, ele nos ensinou o que era realmente, né? Incocou a palavra, cultinhos domésticos, né? Ia para a escolinha dominical conosco. Que legal. E ali aconteceu, né? Houve um antes e depois de Cristo. Ele começou a transformação. Sim. Se Cristo não tivesse chegado, se o Evangelho não tivesse chegado. Não teria família, né? Mas quando Cristo chega, né? Sim. E tu falou que tu conseguiu um dia olhar para ele, liberar perdão, né? Dizer que amava. Mas como foi esse processo? Porque a gente vê muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, não só mulheres, né? Que carregam feridas, dores, traumas. E elas dizem, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Como para ti funciona o perdão? A gente sabe que é um mandamento bíblico. Que Jesus nos ensinou uma ordenança. Mas na tua vida prática, como funcionou para ti? Houve um dia que o Espírito Santo testificou isso no interior e tu sentiu de perdoar? Ou foi um processo de decisão? Que todos os dias tu tomava, tu liberava? Não, eu busquei ajuda, eu fiz por interior, né? Com o pastor Bruno, né? Com o Bruno Marquati, na época da Esperança, a Rádio Esperança com o pastor Isaías, que o pastor Bruno também tinha, né? Um horário. E ouvindo ele, eu fui buscar ajuda. Eu busquei e um dia ele falou sobre o perdão. Aquele dia eu disse, hoje eu abro o meu coração. Eu quero realmente ser curada. E eu lembro, assim, que eu ouvi toda a palavra. Toda. Ele falou que o perdão era um mandamento, era em obediência, né? Que não adiantava a gente, né? Ler a palavra e não obedecer. E eu resolvi obedecer. E aquele dia eu abri meu coração e depois, no final, ele falou, agora vocês vão dobrar os joelhos e vão orar. E o Espírito Santo vai revelar. E aquele dia o Espírito Santo me revelou. Ele trouxe a lembrança à qual eu tinha ficado ali presa, atada, né? Numa festa que meu pai foi, onde eu vi ali e ele me machucou. E ali eu, olha assim, arrancou, sabe? Tirou aquela dor do meu coração. Ali eu pude chorar diante de Deus. E ali houve a transformação, né? Que eu comecei a olhar meu pai assim como aquele homem, sabe? Que cuidava de nós. Que nos amava. Que fazia o melhor por nós. Não é verdade. Com tudo que ele passou. Mas ele veio a Cristo. Ele aceitou a Cristo. E que nós poderíamos ser uma família feliz. Que legal. E ali eu perdoei. Sim. E Deus... Aqui a gente bate num ponto, né, mãe? Que eu acho sempre importante a gente falar. As pessoas vêm até Jesus. Elas se convertem. Nascem de novo. Só que elas não dão continuidade ao processo. A gente entende que, como um copo, né? Se eu quero encher ele de água e ele tiver metade cheio, ele não vai ser completo daquela água limpa. Ele já vai ter uma parte de uma água. Para mim, botar uma base sólida, eu preciso me esvaziar. Eu preciso esvaziar esse copo para poder enchê-lo novamente. E, às vezes, essa água que antes estava ocupando o copo é uma água suja. Uma água que vem muito contaminada. E assim é a nossa vida. Antes de Cristo, a gente carrega muita ferida, muito trauma, muita coisa que nos ensinaram como verdade. Que talvez não era, não por mal, mas por ignorância mesmo da pessoa. E se a gente não vai e esvazia esse copo, se a gente não se esvazia de todas essas feridas, esses traumas, a gente tenta colocar a base numa estrutura que não vai ficar sólida. Então, a importância disso, se você percebe na sua vida feridas, dores, traumas, busque ajuda. O corpo de Cristo é para isso, a igreja é para isso. Para trazer à luz o evangelho e tudo aquilo, para renunciar o que precisa ser anunciado, para trazer perdão, aquilo que precisa ser trago. E, de alguma forma, para que o Espírito Santo limpe esse copo, limpe o teu interior, para que você possa crescer, desenvolver a tua fé. Porque daqui a pouco você anda com Jesus, você está na igreja, mas você percebe áreas que você não consegue vencer. E, às vezes, é uma falta de perdão. É, tantas coisas que, às vezes, como tu falou, a gente traz da infância, a gente carrega isso. Mas eu creio que quando Cristo chega, quando o evangelho, ainda na quarta, o Paulo falou sobre os traumas emocionais, como a gente viu pessoas carregando feridas, problemas emocionais que prejudicam a saúde, prejudicam o espiritual. E como é bom, porque Cristo soma o nosso coração. Ele sabe. Ele que sabe. Ele sabe as nossas dores, ele conhece. E, quando a gente chega diante dele e diz, Deus, entra, eu não quero. Eu quero viver essa vida abundante que tu tem para mim. Quando a palavra fala vida abundante em todas as áreas. É uma vida de cura, de libertação, de transformação. Não é verdade. Quando a gente deixa Cristo fazer, ele vem. Porque ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece. E ele é o maior interessado em nos ver bem. E aí a gente vai tocar naquilo que ele tem para nós. Não é quando a gente faz isso. Se permite, né, mãe? Acho que o primeiro passo para a cura sempre é, senhor, eu quero. Eu permito que o teu espírito passe a sonda no meu interior. Traga a luz ao que precisa ser trago. E aí os próximos passos ele vai te orientando. Mas permita. Às vezes a gente vem muito, não, isso aqui ninguém toca. Eu não perdoo. Eu não vou abrir mão disso. Não, não tem como Deus. Ele não vai arrombar nenhum coração. Ele precisa de permissão. Sim, o perdão é algo que tu tem que pedir às vezes, né? Eu mesmo, eu tenho dificuldade. Eu posso falar isso. E eu tive que pedir para Deus. Deus, eu quero te obedecer. Eu não quero perder tempo. Eu quero perdoar. E Deus faz. E tu decidiu, né, mãe? Porque perdão nada mais é do que uma decisão. É uma decisão. Porque como a gente vê pessoas dizendo, eu não vou perdoar. Eu não quero perdoar. Eu não quero. Eu não consigo perdoar. E aí acaba, né, como tu falou, né, acaba deixando de desfrutar aquilo que Deus tem. Então tudo começa com uma decisão. Uma decisão. Decida perdoar. Às vezes, né, a gente, quando atende na libertação, né, a gente vê tantas pessoas falando, né, às vezes elas chorando, dizendo, Deus, eu decido perdoar. Tu vê que aquilo é muito difícil, porque são histórias, né? A gente não está tirando o peso da dor. Não foi difícil. Mas quando eu entendo que quem perdoa está sendo livre, né, vai me fazer muito mais bem do que... A pessoa não está nem aí que me feriu. Mas aquilo tira um peso. Eu que estou carregando uma mala, uma mochila pesada, né, quando eu decido isso, o senhor vem, coloca remédio. Às vezes você vai ter que decidir perdoar outro dia. E de novo, aí vem o sentimento, você de novo declara, eu já perdoei, eu decido perdoar. Até que o processo se complete, né? Porque chega um dia que tu olha para trás, tu olha para a pessoa que te viria e aquilo não traz mais dor. Tu consegue olhar pela ótica espiritual. É isso aí. A dor acabou saindo, né? É como não tem como voltar o tempo e dizer que não houve, houve, aconteceu algo. Mas Cristo arranca a dor. E tu olha para a pessoa com amor, com carinho, assim, sabe? Sim, esse é o poder do evangelho, né? Isso que eu acho muito legal. Isso é o perdão. Porque é uma ação sobrenatural de Deus. Porque tu pensa, uma pessoa que passou, viu a mãe sofrer, viu dores, acompanhou isso de muito perto. E tu conseguiu olhar para aquela pessoa com olhos de misericórdia, de graça, entender que foi antes de Cristo. Que não era ele, mas era o que habitava nele, esse é o poder do evangelho. É bem assim, é isso aí, né? E mãe, como é que foi ali, a galera dos jovens sempre pergunta, o Filipe tentou tirar do pai, mas o pai é difícil. Como é que foi, é difícil no sentido de falar, de se abrir, né? Sobre esses assuntos. Mas como é que foi ali que tu conheceu o pai? Como é que vocês se aproximaram até a fase do casamento? A gente se conheceu na igreja, né? O Paulo já foi criado numa família desde pequenininho, desde do ventre, né? A mãe dele já era da igreja, toda a gente se conheceu na escola dominical, na escolinha dominical. Até eu tenho esse, antes de falar, né? Eu tenho testemunho da escola dominical, a qual eu guardo uma lembrança assim imensa. Eu fui batizada, né? Com o Espírito Santo na escola dominical, abraçada com o meu pai. Eu e ele recebemos o batismo no mesmo dia. Juntos! Ai, que lindo! Na escola dominical, lembro. Eu tenho até hoje essa cena, assim, eu e ele abraçado falando em línguas dois, né? Um irmão veio, profetizou e orou conosco e nós recebemos o batismo. O Laíra era esse irmão. Então, eu tenho assim, sabe, ali... Olha o valor de novo da escola, das crianças. Por isso que a gente bate tanto isso, né? Como o Paulo às vezes fala, né? Que ele tinha essa professora Beatriz. Então, nós fizemos programação juntos, programas de Natal. Teatro. Teatros, peças, né? Viver a vida da igreja. Juntos, desde pequena, assim. Ele era pequeno e eu lembro dele desde pequenininha. Sempre foi esse, né? Querer estudar a Bíblia, querer passar, querer ganhar. E eu lembro, e eu nunca esperava que um dia nós iríamos namorar ou pensar que ficaríamos casar os dois. E aconteceu, né? Foi Deus. Foi Deus que foi dando a direção. Vocês começaram com uma amizade. Amizade, amizade. Desde pequeno. Eu conhecia muito as irmãs dele, a família dele. Sim, ele tem uma família grande. Mas não que imaginava, queria, né? E aconteceu, né? E ali foi realmente, né? Nossos pais, realmente, meu pai concordou, né? Desde cedo, falou, né? E eu vejo assim, né? Quando a gente obedece, né? Deus é fiel, né? Sim. A obediência do filho honrar o pai, né? Obedecer, né? Sim. E logo depois disso, mãe, vocês casaram, tudo. Como foi esse processo? Porque vocês falam abertamente sobre isso. Por isso que eu toco nisso. Vocês passaram tempos afastados da fé. Passamos. Como foi isso? Como vocês esfriaram? Porque eu acho importante a gente falar isso, porque a gente percebe assim. Não sei se tu concorda comigo. Mas a gente vê que a galera casa. Eles namoram, casam. E eles começam a se curtir, passear. Ótimo, legal. Isso tem que fazer. Nutre o casamento. Mas, às vezes, eles se afastam tanto. Eles curtem tanto esse momento que eles acabam se afastando do congregar, dos outros amigos. Não seria esse um dos motivos de também esfriar na fé? Isso. Isso mesmo. É bem assim. A gente casa e quer ficar só. Quer andar, né? Mas, ah, hoje eu não vou. Vou ficar. Vou curtir a minha vida. Vou sair. Vou passear. E aí acaba esfriando mesmo. Porque tu não tá, né? Porque é na comunhão que tu é fortalecida. Na comunhão é que tu ouve a palavra. Ali vai te dando a base pra te prosseguir, né? E quando a gente acaba deixando essas prioridades em primeiro lugar, que é buscar o reino. Que é fazer a vontade de Deus. É entender que a gente primeiro tem que, né? Agradar a Deus. E depois, né? Um ao outro, né? Isso é muito importante também nós entender, né? Que nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar. Não o cônjuge, né? Não o cônjuge. Não o esposo e nem a esposa, né? Mas Cristo, ele é o néu. Essa é a base do casamento feliz, mãe. É bem importante isso. Porque é ele que nos satisfaz. Ele vai satisfazer o nosso coração. Ele que nos transforma. É ele que nos transforma. Ele que nos conhece, né? O esposo até conhece, mas Cristo conhece. Porque ele conhece o nosso interior, o nosso coração. Ele que nos criou, né? Então, como é importante isso, né? Todas nós, mulheres, deveríamos, né? Tanto os esposos também, a buscar primeiro lugar, né? O Senhor. Colocar Cristo em primeiro lugar. E isso não quer dizer, né, mãe, que, por exemplo, você vai deixar de passear de vez em quando? Não, não. A questão é, não abra a mão do essencial. Chega um momento da vida cristã, né? Que a gente tem que nos examinarmos e olharmos. Quem é a minha prioridade? O que eu tenho feito centro da minha vida? Isso é importante de tempos em tempos, não só no início do casamento, mas perceba o que você está abandonando, o que está deixando de ser essencial, o que tem deixado de ser a prioridade, para que não se esfrie, para que seja antes, para que não tenha que vir depois, esfriei, depois eu tenho que voltar. Não, antes. Eu acho que a gente tem que viver nessa constância, nessa constante luz acesa, sempre ligado, atento, né? Vigiando, cuidando. Não, eu não vou esfriar, então eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso de um culto, eu preciso disso, eu preciso estar servindo, eu preciso da comunhão, eu preciso devocionar a oração, a Bíblia, para depois não ter que passar, né? E como é que foi a volta, mãe? Como é que chegou aquele dia que a ficha caiu, ou nós precisamos voltar para Jesus? Como é que estava a vida de vocês? O Paulo até, ele já tinha voltado. Ele voltou, né? Ele era líder de jovens na Assembleia. Eu é que estava meia... Porque, realmente, o que eu ansiava, eu tinha sede, eu queria mais. Eu dizia, Deus, eu quero mais, eu preciso de algo maior, entendeu? Não que eu fosse lá, era eu que estava buscando isso, eu queria isso para a minha vida. E foi aí que eu sempre ouvi muito a rádio, no caso, na época tinha esperança, né? Então, eu sempre, desde pequena, a gente sempre ouviu muita rádio, tinha de Curitiba, Mateus e esse, aquela coisa, então a gente sempre acostumou muito a ouvir, mesmo distante de Deus, mas sempre ouvindo, sabe? Eu tinha aquilo, eu nunca esqueço, assim, eu sempre tinha aquilo comigo. O pai sempre dizia assim, ó, filha, temor a Deus, Deus sabe, Deus conhece, ama a Deus acima de todas as coisas. Então, mesmo afastada, eu tinha isso comigo. Temor. Deus, eu quero, eu não quero desagradar a Deus, eu quero buscar a Deus, eu não quero fazer as coisas que o mundo oferece, beber, fumar essas coisas, não, eu pensava isso comigo. Então, mesmo distante, eu tinha isso, eu tinha esse anseio, essa sede, essa fome, e eu ouvindo a rádio, eu ouvindo o pastor Isaías, eu sempre ouvia, e um dia eu disse assim, eu vou lá, eu peguei o endereço, eu ouvindo a mensagem dele na rádio, era lá na Arabutã, e eu fui, eu não falei para o Paulo, ele trabalhava, eu fui, peguei e me fui, e aí eu cheguei lá quietinha, fiquei bem atrás, ninguém me conhecia mesmo, olha ali, eu fui muito quebrantada, o pastor Paulo Figueiró cantando, e ali o senhor me tocou de uma maneira, uma maneira, e eram as quartas de tarde na Arabutã, e eu desejava a quarta chegar, desejava a quarta chegar, e comecei, aí eu convidei a minha irmã mais moça, Miriam, Miriam, vamos lá comigo, olha, tem uma igreja assim, 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 tu vai ser tocada, e ela foi, e ela recebeu, e ela, todas nós, as duas, esperava a quarta chegar para nós, aí eu falei para o Paulo, Paulo, eu fui visitar Arabutã, o pastor Isaías Sigueiró, eu fui bem tocada, eu gostaria muito que tu fosse lá comigo, para te conhecer, e aí ele foi, e aí o primeiro dia que ele foi, o pastor Isaías veio, nos abraçou, abraçou ele, e ali a gente não parou mais, começamos a ir, começamos a ir, e aí o senhor foi trabalhando, foi em 91 para 92, antes do Lucas nascer, o Lucas nem era, aí o senhor começou a trabalhar, começou, e assim, olha, ali o senhor só foi fazendo, ali eu tive realmente um verdadeiro encontro com Deus, não aquele encontro com o meu pai, e daí a minha mãe, né, mas eu, pessoalmente, a Eliane, ali o senhor tocou, e ali eu, cada vez eu queria mais, eu queria mais, eu queria, eu tinha fome, eu tinha sede, eu queria aprender, sabe, tantos anos, eu disse, senhor, eu não quero viver uma religiosidade, eu quero tocar no que tu tem para a minha vida, eu quero o maior, eu quero essa bênção, sabe, bênção na família, bênção no casamento, bênção em todas as áreas da minha vida, né, e ali o senhor foi fazendo, foi fazendo. Que legal, que legal, e aqui eu acho que a gente pode entrar num outro ponto, que tu costuma falar bastante, eu acho bem interessante, as irmãs sempre testemunham muito sobre isso, chegou um dia que tu percebeu que tu precisava ser mãe, era tua temporada materna, e hoje a gente dia a gente percebe, né, uma galera que não quer ser mãe, eles têm filhos, mas não querem ser mães, no sentido de pagar o preço, de abnegação, de muitas vezes tu te esconder um pouco mais para cuidar, para nutrir, para semear, para pastorear aquela criança. O que que tu fala, mãe, sobre esse tempo? Fala um pouquinho para nós. É, eu creio, assim, que ser mãe é algo, né, que não é dizer, vou ser mãe, né, eu acho que é uma coisa que tu tem que fazer bem pensado, conversar com o esposo, realmente, assim, antes ver tudo, que ser mãe tu tem que abrir mão de algumas coisas, não é verdade? Tu tem que, às vezes, como tu falou, né, a tua vida acaba mudando muito depois que tu é mãe, porque realmente, ser mãe, né, a gente ganha o bebê a tempo para todas as coisas, então, eu decidi ser mãe, e realmente, a gente planejou, foi tudo bem planejado, conversamos, na época, parei de trabalhar, porque o teu pai me pediu, conversamos sobre isso, tinha condições, trabalhava tudo, né, e chegou e ele disse, Eliane, eu gostaria que tu cuidasse, e eu orei sobre isso, eu pedi a Deus, eu gostaria de voltar a trabalhar, mas eu quero obedecer, e eu pedi para Deus me ensinar, me ajudar, e aí eu tive um amor tão grande, sabe, eu tive algo assim, que eu dizia, eu tinha desejo, eu tinha prazer em estar, em cuidar, de cuidar, de estar em casa, e ser o tempo de ser mãe, saber que o Paulo estava trazendo, né, o necessário, provendo, trabalhando mais, fazendo a parte dele como eu, fazendo a minha, sabe, e ali o senhor só foi fazendo, né, era uma alegria, era um prazer, não era algo. E uma pergunta, assim, que eu te faço, mãe, vale a pena, porque às vezes a gente vê, né, as mulheres dizendo, eu vou abrir mão, vou parar a minha carreira, e às vezes a gente entende que tem pessoas que não vão conseguir parar de trabalhar, pela realidade financeira, a gente não é contra isso, né, óbvio, a gente entende, mas, às vezes é tu, no sentido assim, de prioridades, cheguei em casa, eu não vou poder assistir minha série, ficar sentada, não, eu vou ser mãe, o tempo que eu tenho, eu vou dedicar os meus filhos, na igreja, talvez eu não vou conseguir servir tanto, porque meus filhos são pequenos, eu vou dedicar, a gente fala de intenção, mais profundo, de coração, não quer dizer apenas de parar de trabalhar, tu percebe hoje, né, o Lucas já tá grande, já tem a família dele, eu também, tu percebe esse esforço, valeu a pena, o que que tu diria pras mulheres que hoje tem filhos pequenos e estão nisso, mas será que vai valer a pena tudo isso? Porque hoje em dia até a sociedade fala isso, né, não vale a pena, esses dias eu vi uma psicóloga falar um negócio que me chocou, ela disse assim, você não pode parar a sua vida por causa de uma criança, no sentido de dedicar tanta atenção a uma criança, porque depois ela vai ter a vida dela, ela vai te deixar, ela vai, né, pro mundo, mas, biblicamente, mãe, vale a pena tu te esforçar, tu abrir mão, essa abnegação toda, vale a pena? Eu creio que vale, vale mesmo, porque a palavra mesmo fala, né, no Salmo 127, 128, que são Salmos da família, que os filhos são bênçãos que o Senhor nos dá, tesoura, herança, né, então, assim, né, se Deus nos deu o bem maior, né, nós temos que cuidar, nós temos que amar, ensinar, né, a palavra diz que nós devemos ensinar, não é? Pedir pra Deus nos dar, né, sabedoria, nos dar paciência, vale a pena, porque a gente forma criança, né, o caráter dentro da nossa casa, é nós que colocamos, não é escola, não é igreja, não é escola, não é igreja, não é a babá, não é a avó, é a mãe e o pai, é ali que eles vão aprender, ali e depois eles vão ser reflexo nosso, então, nós temos que, né, orientar, ensinar, se a gente quer que seja um bom homem, uma boa moça, né, ensinando o caminho, colocando, encucando, não desistindo, às vezes pedindo pra Deus nos dar sabedoria, porque, né, temer a Deus é honrá-lo, é reverenciá-lo, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos direcionar, ele vai nos conduzir, às vezes pedindo, Senhor, dar-nos paciência, dar-nos, né, direção pra gente não errar como mãe, que erramos sim, né, não quer dizer que pai e mãe não erram, erram sim, né, erramos, mas é quando a gente reconhece que a gente precisa dessa graça, desse amor de Deus, a graça dele, essa graça transformadora, que ele vai nos transformando e vai ensinando nós a ensinar o nosso ser. Teve um dia que tu falou um negócio que eu achei muito interessante, que me marcou, tu disse que por muitas vezes ser mãe era por obediência, até que um dia tu entendeu que tu precisava orar e pedir que o Senhor te desse prazer naquilo, e o Senhor te deu. É bem assim, o Senhor me deu, foi aí que eu te falei que quando teu pai me pediu, eu falei, pá, agora que eu queria, né, que eu tava trabalhando, eu tava numa empresa grande e tudo, que eu queria voltar e estudar, fazer algo, né, daí ele me pediu, e eu digo, não, Senhor, eu vou obedecer, porque a palavra de si, vocês me obedecerem, né, Deuteronômio fala sobre isso, vocês herdarão, vocês... O melhor da face da terra. O melhor da face da terra. Então, eu disse, Senhor, eu quero te obedecer, eu não quero fazer nada errado, porque eu vi também a minha mãe fazendo isso, a minha mãe, ela foi uma mulher que viveu pros filhos, ela viveu pra nós, e hoje eu vejo assim, o quanto Deus cuidou das minhas irmãs e do meu irmão, né, o quanto Deus foi fiel, né, porque ela também, ela cuidou. Pela obediência, né. Ela abriu um monte de tanto, vale a pena, vale, porque é tempo pra todas as coisas, depois que tu tiver, né, que fazer algo, Deus vai te dar oportunidade de fazer, não é verdade? Então, isso eu ouvi de uma própria, quando um dia eu levei o Lucas na escola, uma orientadora me falou isso, mãe, hoje é tão complicado os pais entenderem esse papel, que é eles que tem que trazer o filho, que é eles que tem que ouvir o que o professor fala, o que a professora fala, não é verdade? Porque depois tu vai saber ensinar teu filho, filho, tu não deve fazer isso na escola, filho, tu não deve... Então, como é importante isso estar faltando hoje. E tu liberou uma chave aqui, né, mãe, eu acho que é uma coisa que a gente precisa frisar, falar mais, a obediência gera satisfação, gera prazer, gera alegria, e às vezes você começa por obediência, mas depois aquilo te traz uma alegria, uma satisfação que talvez, né, tu não encontraria em outro lugar, isso é uma chave. É verdade, é algo maravilhoso, sabe? Eu tenho isso comigo, porque eu fui, como eu falei, criada, né, assim, minha mãe tinha isso, né, de estar ali com os filhos, de ter prazer em estar, satisfação, alegria, fazendo sempre... Então, eu dizia, senhora, eu quero ser essa mãe, eu quero ter satisfação, eu quero ter prazer, eu quero, né, ter esse carinho com meus filhos, né, até depois, né, de crescerem... Pois é, agora tu já tá nessa outra fase, e a gente percebe de novo, né, muitas irmãs que acabam sofrendo, né, os filhos vão embora de casa, casam, estudam, enfim, cada uma no seu contexto, mas fica de novo só ela e o marido. E aí a gente vê pessoas, né, entrando em conflitos, até mesmo, há poucos dias eu vi sobre isso, achei muito interessante, que o número de casais divorciados, depois que os filhos vão embora, cresce 66%, desde os últimos, da última década pra cá. Então, imagina, é como se aquele casamento tivesse ancorado nos filhos. E como passar por isso? Como é essa síndrome do ninho vazio? É, começa os dois e termina os dois, né, eu sempre digo isso, né, começou lá os dois, né, e depois termina os dois, eu vejo assim, né, tu buscar em Cristo, é tu saber que as flechas foram lançadas, teus filhos foram conduzidos, né, tu tá tranquila agora que eles vão viver a vida deles, aquilo que tu colocou, que tu empocou, né, então vão dar frutos e vão desenvolver e eles vão ter a família deles, né, tanto você como teve a tua, né, Vanessa, já faz 15 anos, o Lucas, três anos de casado, né, então agora é eu e o Paulo, um cuidando do outro, né, eu vejo assim também te envolver naquilo que vocês gostam, os dois juntos, né, como hoje nós temos, né, a igreja, né, é fazer o melhor, né, e pedir para o Senhor, né, claro, a saudade vem, por isso que eu digo as lembranças boas, qual a pessoa, né, o casal que teve lembranças boas que não vai, né, então vem as lembranças boas que tivemos junto, tanto com, né, com você, casou mais nova, o Lucas já casou mais tarde, então assim, ó, é pensar, eu fiz o melhor, eu me doei, eu fui mãe, eu fui, agora eu vou viver outra etapa, né, então é um cuidando do outro, o Paulo fala ainda, os dois velhinhos cuidando do outro, né, ali juntos, né, no mesmo, né, eu vejo, né, no mesmo propósito, né, Vanessa? Mas uma chave aqui, mãe, tu não acha que seria para não sofrer tanto, todo mundo vai passar por isso, não adianta fugir, né, e tinha um amigo que dizia, né, não, minha filha não vai casar, Jesus vai voltar antes, agora ele está casando a segunda, o André, beijo, André, ele está casando a segunda, e eu mexo com ele, né, Jesus não voltou, André, mas todo mundo vai passar por essas etapas, mas tu não acredita, mãe, que uma das chaves seria nutrir um bom casamento, porque filho nenhum sustenta casamento, né, a gente precisa nutrir bons relacionamentos, eu não posso ser casada e ficar casada, permanecer casada só porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, não, eu preciso cuidar do meu casamento, ter bons relacionamentos, sermos amigos um dos outros, sermos parceiros um dos outros, para que quando os filhos saiam, chega aquele tempo que a gente vai viajar junto, que a gente vai fazer a obra junto, que a gente vai servir ao Senhor juntos, mas com alegria. Um ajudando o outro, né, eu vejo assim, chega uma etapa da nossa vida, é o companheirismo, né, Vanessa, eu sempre falo isso para as mulheres, né, porque o mundo aí fora, ele fala muito, né, carne, sexo, essas coisas, né, mas o que vai fazer é satisfaz a carne e fica aquele, né, aquela não tem, né, respeito, não tem, né, companheirismo, amizade. É, é companheirismo, eu vejo, né, um estar ao lado do outro, é Cristo que nos capacita, né, Vanessa, é Cristo que nos ensina, né, Senhor dá paciência, eu vejo que às vezes o Paulo tem que pedir Senhor dá paciência com a Eliane, às vezes eu tenho que dizer Deus dá paciência com o Paulo. Acalma o homem. Um é, né, cada um tem um jeito, né, de lidar, eu peço isso muito para Deus, Senhor me ajuda, né, me ajuda a entender, ensina, né. Eu acho que um dos segredos, mãe, do casamento é tu olhar o teu parceiro pela ótica de Deus, porque Deus derrama graça sobre nós todos os dias, Ele libera perdão sobre nós todos os dias, Ele é paciencioso conosco todos os dias, Ele não desiste de nós todos os dias. Eu acho que quando tu derrama, quando tu olha o teu parceiro pela mesma ótica, tu derrama graça, tu derrama amor, tu derrama paciência, então eu acredito sempre nisso, né, eu preciso ser como o Senhor é, se eu for como o Senhor é, ou trabalhar para que eu me torne, eu vou ter um casamento abençoado. Eu vou ser a gente cura, eu vou ser a gente transformação, eu vou ser aquela que vai trabalhar em prol da unidade, do amor, do companheirismo, né. Sim, sabendo que um vai ajudar o outro também, né, Vanessa, eu vejo isso muito importante, né. Um cuidar do outro, né. Um cuidar do outro, né, um entender também, né, como eu vejo assim, nós mulheres somos muita emoção, eu vejo que a maioria dos casamentos, os problemas hoje é isto, porque eu escuto muitas mulheres, a gente casa, né, eu acho que todas passam por isso, achando que o marido vai dizer 24 horas te amo, achando que o marido vai elogiar 24 horas, né, e o marido é muito razão, eles não, né, eles não são como nós, assim, aquela coisa, então eu, como a gente tem que entender isso também, né, senhor, né, cura minhas emoções, né. Me satisfaz em ti. É buscar nele, se tu não tem essa vida diária buscando nele, orando, que ele é a fonte, sabendo que ele que vai preencher teus anseios, as tuas necessidades. Porque muitas cobram, cobram, cobram e acabam até, às vezes, né, havendo, né, problemas, né, bem sérios e até coisas que não foram tratadas, né, Vanessa. Curadas, né. Porque tu vê, frutar de um lar, né, do ninho vazio, precisa ser curada essa ferida, porque senão eu conheço casamentos até de pessoas, né, que chegaram lá, como tu falou, né, quando ficou só os dois. Estourou muito coisa. Eu conheci um casamento de cinquenta e poucos anos, a senhorinha disse para a esposa, acabou aqui, tu vai para o teu ninho e eu vou... E ela ficou sozinha e ele foi. É muito triste de ver isso. Hoje ele está na casa da filha e ela está morando sozinha. Imagina viver uma vida, porque ela colocou a filha no centro. E aí ela perdeu a filha e quando ela... Uma das filhas, né, que ela tinha... Quando ela perdeu uma das filhas, ela disse até aqui e agora acabou. Eu te suportei até aqui, agora não te suporto mais. E casamento não é só isso, né, mãe? Então, como isso é importante, né, as mágoas, essas coisas serem restauradas. Curadas, tratadas, né. É verdade. Porque às vezes a gente empurra para baixo do tapete, né. Colocamos o filho e daí o filho, né. Aí pegamos, acabamos sugando tudo do filho, sabendo... Achando que é o filho que... Não, mas os filhos têm que viver a vida deles, né. E que agora é o tempo dos dois estarem curados, né. Eu acho que tu falou uma coisa importante, né, mãe. Casamento não é só suportar um ao outro. Tem momentos que tu vai ter que suportar. Sim. Porque, né, todos somos pecadores. Assim como o outro vai te suportar em alguns momentos. Está um dia bom lá, tu te estoura. Mas ele não é só isso. Não. Não é só isso. Eu acho que isso que é uma coisa que a religiosidade fala muito. Ah, tem que suportar, tem que... É por obediência. Não, o casamento também é alegria. Também é desfrute. Também é prazer. Se tu não está vivendo isso, eu acho que tem que levantar um ponto de exclamação. Tem alguma coisa errada. Busque ajuda. Busque ajuda. Porque o Senhor nos fez para uma vida, e uma vida em abundância. E essa abundância toca as famílias. Porque eu penso assim, né, mãe? Se a gente foi chamado para ser sal e para ser luz, de alguma forma as nossas famílias também tem que ser sal e tem que ser luz. Elas têm que impactar. Eu vou querer olhar para um casamento e ver que aquela pessoa está ali só por obediência? Não. Eu vou olhar aquele casamento que os dois se amam, se curtem, curtem estar juntos. Eles celebram um ao outro, cuidam do outro, e aquilo ali vai me impactar. Eu vou dizer, bom, eles estão juntos não por obediência. Eles estão juntos porque eles querem estar juntos. Porque eles amam estar juntos. Se você não está vivendo isso, presta atenção. Busque ajuda. Traga a luz de Cristo. Porque tem alguma coisa errada. Não é isso, né? Nós, mulheres, devemos buscar cura, né, Vanessa? Como eu falei. Pode ver. Mais mulheres hoje buscando cura do que homens. Não é devido ao homem ser razão. Então, é importante as mulheres. Elas não desistirem. Buscar a cura. Pedir ajuda, né, Vanessa? Ser agente de transformação, né? Para que o senhor venha tocar, para que o senhor venha restaurar, para que o senhor... Porque não é na nossa força. Sabemos que o senhor pode tocar o coração desse esposo. O senhor pode fazer com que ele perceba que ele precisa, né? Ali está ao lado da esposa. Está, né, ali orientando, ajudando, né? Porque como elas cobram muito isso, né? Elas dizem, ah, meu marido não me dá atenção. Meu marido não olha para mim. Então, como é importante elas, né? O senhor me ajuda, me ensina como lidar com essa situação, né? Ensina meu esposo a reconhecer que ele precisa também, como tu falou, né? Porque isso é importante para um casamento poder dar certo. E o evangelho... Desse tempo dos dois estar juntos. E o evangelho nos chama, né, mãe? A nós sermos agentes. É verdade. Buscarmos para nós essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Se alguma coisa não está bem, eu não preciso esperar que o outro faça. Se o senhor está te mostrando isso, seja você agente de cura, agente de transformação, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão disso. Em uma sociedade que ensina tanto, prega tanto, né? Que o mundo nos deve coisas, que o governo nos deve coisas, que as pessoas nos devem coisas, que as pessoas nos ferem. Óbvio, eu sei disso. Mas nós podemos nos levantar como aqueles que vão e fazem, transformam. Através de Cristo em nós, óbvio. Mas nos posicionarmos para isso, né? E agora eu queria entrar num outro ponto, mãe. Como é ser esposa de pastor? A gente vê que as pessoas colocam muitas expectativas, né? Esposa de pastor é pastora. Esposa de pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Como é para ti? Como tem sido para ti ser esposa do boss? Sim, eu vejo assim, né? Quando Cristo chama, né? Ele capacita, ele nos ajuda, né? E a palavra mesmo diz que nós, como esposa, somos ajudadoras. Ao lado. Não atrás e nem na frente. Auxiliando, ajudando. Não é verdade? Sabemos que vamos passar. Porque a igreja é composta de pessoas. Não é verdade? E pessoas, né? Tem vários tipos diferentes. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar oposições. Que a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. Mas quando a gente tem esse coração, senhor, eu quero fazer em obediência ao chamado. Porque tu me chamou, né? Eu lembro quando o Paulo foi, o pastor José chamou o Paulo, né? Eu lembro, assim, eu era uma pessoa muito quieta. Eu era muito tímida. Eu ficava muito quietinha na minha. Não é? Eu não falava muito. E eu lembro, assim, que um dia o Paulo falou pra mim. Eliane, se tu acha que tu não tem capacidade, coloca uma pessoa, então, pra te ajudar, te auxiliar. Aí eu fui e disse assim, não, mas para aí, eu sou a esposa. Eu sou a esposa. O senhor chamou eu pra ser auxiliadora, ajudadora. E aí eu fui buscar em Deus. Aí eu disse, senhor, eu a Eliane não gostaria. A pessoa, a Eliane não gostaria. Eu não gostaria. Eu gostaria de estar quietinha. Mais escondidinha. Escondidinha. Não me expor muito. Como eu sempre fiz, como mãe, cuidando ali, ajudando, né? Enquanto ele estava lá fazendo, né? Como tinha o Ministério de Libertação, né? Ficava horas, se é tarde da igreja, eu ali com os filhos, né? Ficou pequeno. Então, eu disse, senhor, se tu chamou ele, tu me chamou também. Então, é meu papel. E eu vou estar ao lado dele. E aí, que eu fui, senhor, me ajuda, me capacita, me ensina. Não quero falar de mim mesma, mas eu quero falar o que a tua palavra diz. Eu quero estar ao lado, né? Auxiliando, ajudando, cumprindo o meu papel, né, Vanessa? E eu creio que Deus nos capacita. É ele que faz. E é ele que faz. E quando ele levanta, né? Eu creio, né? Quando ele chama, vai frutificar. Vai dar frutos, né? Quais os maiores desafios, mãe, de ser esposa de pastor? É a expectativa das pessoas? É a cobrança? Porque existe, né, aquela coisa, a família do pastor tem que ser perfeita. A esposa do pastor não pode ter um dia ruim. Quais são os maiores desafios de ser esposa de pastor? É, existe isso muito, né? Da cobrança, né? Eu sempre digo assim, eu até falo isso pro Paulo, né? Eu tenho isso comigo. Nós não somos Deus. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. É ele que faz. Porque hoje tu vê, né, hoje uma geração de pessoas assim que buscam muito no homem. Não é verdade? E no homem a gente se decepciona, né, Vanessa? Que nós somos humanos. Nós erramos, né? Vamos ter dias que não estaremos bem. Nós temos dias que nós somos também pessoas humanas, né? Então, nós temos desafios, nós temos problemas, sim. Nós não somos perfeitos. Nossa família não é perfeita. Não é a gente busca em Deus isso diariamente, né? Então, a gente tem que se conscientizar disso e pensar, senhor, eu não sou Deus. Isso tira um fardo, não, mãe. Porque a gente percebe muitas esposas de pastores, muitos pastores até lutando pra mostrar algo, né? Pra ser algo, pra... Enfim, que a gente sabe que é uma expectativa irreal. Nós nunca vamos satisfazer as pessoas, agradar as pessoas. Nós nunca vamos. Então, quando tu te liberta desse peso, é mais fácil, não uma caminhada. É importante isso, né? Saber até onde a gente pode ir também, né? Até onde eu posso ir, né, Vanessa? Eu acho que eu gosto de fazer sempre as coisas com excelência pro reino. Eu sempre, né? De senhor, eu quero fazer com excelência pra ti. Se eu procuro me doar naquela área, eu vou me doar. Se eu procuro fazer sempre pensando, né, que é pra Deus em primeiro lugar, né? Eu quero fazer pra Ele, né? Então, eu vejo assim, a gente vai ouvir, sim. A gente, né? As pessoas, né, vão vir. Vão nos cobrar. Vão nos cobrar. Mas eu sempre coloco isso até pras esposas de pastores, tu já ouviu. É guardar o nosso coração. E fazer o senhor, né? Senhor, eu quero guardar o meu coração. Que essas coisas não venham. Porque senão, tu vai parar. Tu vai paralisar e tu não vai fazer nada na igreja. Então, o senhor é pra ti. Eu quero fazer o melhor pra ti. Eu quero fazer, né? Eu quero ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. Não é verdade como oração, como uma palavra dentro do meu alcance, naquilo que eu puder fazer. Não vamos conseguir fazer tudo, não. A igreja é grande. Não vamos agradar todo mundo. Não vamos conseguir. E cada uma tem, né? Eu sempre digo, cada uma tem, né? Seu chamado, seu jeito. Um chamado. Tem umas que, né? Eu digo que seria de uma igreja se tivesse só o pastor. Não iria sobreviver. Porque, né? Nós precisamos de pessoas que lovem o senhor. Precisamos de pessoas que tragam uma palavra. Que atendem. Pessoas que recepcionam. Pessoas que, né? Cada um tem um chamado. Cada um. Então, a gente tem que entender e andar com essas pessoas sabendo que elas são importantes pra nós e que a gente precisa delas também. Sim. E cada um tem suas necessidades. As maiores alegrias, mãe, que tu coleciona, assim, nesse chamado de estar pastoreando, de estar... Porque a gente, às vezes, fala tantos desafios, mas quais as maiores alegrias de estar na frente de uma igreja, de estar cumprindo o chamado do senhor pra tua vida? Eu vejo que é termos um coração de gratidão a Deus, né? Eu sempre penso isso. É uma coisa que o senhor me inquietou esse ano, né? É termos um coração grato. É saber se ele nos chamou, nos escolheu. E se nós estamos hoje aqui... É o senhor. É o senhor que fez. Lembro quando nós chegamos 21 anos, né? Quase ave à mão e eu lembro como começamos e eu só tenho a agradecer a Deus. E vidas transformadas, né? Pelas famílias, agradecer a Deus pelos irmãos, agradecer a Deus por cada um, né? Isso renova a nossa fé, né? Vendo as vidas transformadas, vendo as vidas tocadas, vendo os testemunhos, né? Então, eu coloco isso até pra melhor idade sempre. Nós sempre estamos passando isso pra eles. Eu e o irmão Deoclésio, né? A gente chega aqui com o nosso coração, né? Regozijando no Senhor, alegre no Senhor. Sempre falamos isso, né? Pra eles. Traz à memória aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança? De onde tu veio? Quem tu é hoje? Os frutos, né? Cristo, nós somos vencedoras. E que se nós estamos aqui foi porque a graça nos alcançou, o amor dele nos alcançou. E que ele tem promessas, né? De uma vida eterna pra nós, né? E que ele que nos satisfaz, né? Então, é termos esse coração grato a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Ainda agora, sábado, a gente teve o relógio de oração. É gratidão. Senhor, obrigado por tudo que tu tem feito em Viamão. Porque se a dádiva atua. Não somos nós. Nós não faríamos nada, né, Vanessa? Eu vejo assim, se não fosse a direção dele, né? Se não fosse ele ter nos enviado, ele ter nos mandado e ele ter nos dado essa graça, né? Até pra nós poder amar os irmãos, mesmo aqueles irmãos mais, né? Que vem-nos, às vezes, com a oposição contra esse lembrando. Mas que a gente vinha olhar com esse coração. Senhor, as bênçãos são maiores. É. E esse fruto, né? Vendo esse fruto crescer, nos traz muita alegria, né? Crescer. A gente vê muita família de pastor, muita esposa de pastor desanimada, cansada. Porque a gente sabe que dá trabalho. Não é uma... Às vezes, eu ouço meninas falando, ai, eu sonho tanto em casar com o pastor. Aí eu fico pensando, nossa, você não sabe o que você tá falando. Porque dá trabalho. A gente não pode dizer que é uma coisa, assim, fácil, né? Enfim, não é. Mas, ao mesmo tempo, você olha pra trás e você vê tanta coisa que o senhor faz. Tanta família, tanta pessoa restaurada, tantas famílias, tantas pessoas restauradas. É bondade, é graça do senhor. Isso nos renova, nos impulsiona, né? E nos leva a prosseguir, né? E eu queria puxar esse gancho, mãe, pra gente finalizar com essa pergunta. Tu tens um trabalho com a melhor idade. Tu sempre te destacou nisso, né? Tu tem um amor pelos velhinhos. Isso é teu? Foi um chamado do senhor? Como é que é esse trabalho com os irmãos da melhor idade? Sabe que algo, assim, é um amor, como tu falou, né? É algo que eu comecei a sentir, entendeu? Acho que quantos anos já faz que a gente trabalha com a melhor idade, né? Que eu vejo, assim, a melhor idade como uma criança. Eu vejo eles ali como uma criança indefesa. Uma criança sabe que, às vezes... Muitas vezes solitárias. Quantas vêm aqui de tarde, na quinta de tarde, elas dizem assim pra mim... Só quero falar. E elas abrem o coração delas, elas falam algumas coisas, assim, que dizem... Mas o que ela tá pensando, né? Que eu vejo, assim, que, de repente, alguém não ouviu, não deu aquela atenção. Então, como é bom quando tu vem aqui, tu escuta, tu dá atenção, tu brinca, tu ri... Passeiam juntos. É muito bom, sabe? Assim, as terças, assim, de manhã, pra mim... Eu saio daqui, sabe? Regozijando, alegre, feliz, agradecendo a Deus, sabe? E quando eu vejo que eles estão tristes, eu fico triste também. Eu digo, Senhor, ajuda, né? Socorre, só tu pode. Sabe que, às vezes, tem aqueles que moram sozinhos, que não tem ninguém. Ninguém ali pra levar um, né, pra algum lugar, até pra um... Então, eu faço isso com o coração, assim, ó. Eu tenho esse amor, sabe? Algo, assim, que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu vejo um idoso, assim, eu tenho vontade de abraçar, de beijar, de estar ali junto, sabe? Algo que o Senhor coloca no nosso coração, né? É como eu digo, ele dá pra cada um... Uma graça. Uma graça, algo assim. E quando tu vai fazer com amor, né? Então, o Senhor tem colocado isso no meu coração, sabe? E eles são parte da igreja, né, mãe? Porque, muitas vezes, a sociedade acaba tratando eles como alguém já improdutivo, infrutífero. E não os irmãos... Inativos, né? Exatamente. É o que sempre nós colocamos pra eles. Vocês podem fazer, vocês têm que fazer. A gente sempre fala pra eles orar, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Fortalecer, a gente tem que ter pedido pra eles, cada um trazer uma palavra, uma terça. E se eles ficam alegres, felizes, que eles vejam assim, bah, ela tá me dando oportunidade que ninguém... Eu faço parte. Então, eles ficam felizes, sabe? Eu vejo, assim, que eles se sentem realmente assim, ó, sabe? Realmente, não, eu não estou sozinha. Tem alguém que tá ali, né, me ajudando, me orientando, orando comigo, me fortalecendo. Mas eu também tô fazendo algo, que Deus tá, né, pedindo até, né? Que eu sempre digo, vamos orar, vamos colocar os pedidos aqui, vamos orar pelos irmãos que estão... Sempre traga eles. Ó, tem tal irmão que tá passando por necessidade, tal irmão que tá passando por um momento de luto, tal. Então, eu sempre trago, irmão, vamos orar, vamos orar. E isso dá a eles um senso de pertencimento, de utilidade, né? Fico feliz, fico feliz, orando ali. Eles têm esse momento de oração, esse momento de louvor, de gratidão a Deus também, sabe? Sabendo que a gente aqui na Terra é forasteiro, somos peregrinos, que eu sempre digo pra eles, né? Estamos aqui de passagem. Não é verdade que a nossa passagem vem a ser uma passagem de alegria, né? Então, tem sido muito bom, assim, pra minha vida, né? É muito bom, é gratificante, sabe? Que todos... A gente gostaria que todos participassem, né? Porque a gente vê tantos vovôs hoje sozinhos, né? Aí não tem, às vezes, ninguém, né? Sim. Então, como é bom quando a gente vê eles... E isso é ser igreja, né, mãe? É engraçado. Hoje de manhã eu falava com uma menina por áudio e eu disse pra ela, tu precisa de uma igreja porque um completa o outro. Não é porque, às vezes, a gente pensa, eu vou pra igreja porque eu preciso receber. Não, isso é uma visão muito egoísta, porque nós somos a igreja. E, de alguma forma, Deus nos usa lá no meu chamado, na minha vocação, pra abençoar outras pessoas. A visão não é sobre mim, é sobre eles, é sobre o todo, é sobre o corpo, né? Então, isso me apaixona pela igreja. Porque tu vê as crianças lá sendo ministradas, tu vê os casais sendo atendidos, os adolescentes, os jovens, os irmãos, tu vê o pessoal do louvor. E a melhoridade servindo também, sendo ainda frutífera, abençoando outros, frutificando ali na área deles. Isso eu acho muito interessante, a sabedoria de Deus, né? A grandeza de valorizar todos, de ninguém perder a sua função com o tempo. Não, só vai se ressignificando, né? Só vai tendo outras áreas, né? Isso eu acho muito interessante. Então, faça parte da igreja. Em uma era em que os jovens, os adolescentes falam tanto em movimentos. É muito legal o movimento. Mas Deus, quando chamou, ele edificou uma igreja. Uma igreja. Ele não edificou um movimento apenas. Ele edificou uma igreja. Pra que um sirva o outro. Pra que um complete o outro. Pra que um fortaleça o outro. Pra que um sustente o outro. Então, te envolva na igreja. Faça parte da igreja. Daqui a pouco a gente tá falando a pessoas que sentem esse mesmo amor que tu tem pelos idosos. Pelos irmãos da melhor idade. Vem andar junto. Vem somar junto, né? Importante. Isso é muito importante. Quando tu dá, tu recebe. Muito mais, né, mãe? Muito mais. Eu vejo assim, tu dá, tu recebe. E Deus trabalha também. É isso que eu ia falar. Tu percebe que tu não tem problema. Tu tá dando e Deus tá falando contigo. Quantas vezes eu tô, né? E Deus diz, isso é pra ti. Então, como é importante, né? Todos os dias, Deus vai trabalhando na nossa vida, né? E como eu sempre digo, né? A gente sempre vai daquilo que a gente recebe. Quando tu recebe esse amor. Quando tu entende esse amor de Deus, né? Esse amor que... Pô, ele me amou antes, né? Não foi eu que escolhi. Ele me escolheu. Se eu estou aqui, né? Por que eu não posso também, né? Dividir. Então, como é importante esse... Faça parte do corpo. Parte do corpo. Faça parte. Parte da igreja. Não entre nessa onda aí de online apenas, não. A gente entende que tem casos, né? Que é necessário por um período de tempo. Mas passando esse período, volte, sirva, faça parte de uma igreja. Seja a igreja, né? Não apenas cobre, mas seja a igreja. Que juntos venhamos a ser essa instituição criada por Deus. Pra ser luz, pra ser sal. Foi rápido? Foi bom? Nem falamos tudo, mas o nosso tempo esgotou. Eu queria te agradecer, mãe. Tenho certeza que, de alguma forma, muitas coisas Deus nos ensinou através da tua vida. Te agradecer o teu chamado, a tua vocação, a tua dedicação, né? Muitas vezes a gente fala tanto isso pro pastor, mas a gente que tá mais perto, a gente vê tanta coisa que tu abre mão. Tanta coisa que tu tá ali somando, às vezes, nesse trabalho não tão aparente, mas que se tu não tivesse, ele não estaria acontecendo. Então, te agradecer por isso. Honrar a tua vida, né? Honrar as esposas de pastores que se dedicam tanto. Muito obrigada. Quer deixar as tuas palavras finais, as tuas considerações finais? Eu só tenho, assim, que agradecer, né? Gratidão, como eu te falei, a Deus. Gratidão pela vida da igreja. Gratidão à vida das esposas de pastores, né? Que elas somam muito, abrem mão, né? E eu vejo que é o chamado, realmente, tu tem que ter esse chamado, né? Que tu vai fazer com amor, com prazer, né? Quando tu, realmente, Senhor, tu me chamou. Então, que nós venhamos ter esse olhar de gratidão e louvar a Deus. Que Deus tenha abençoado, né? E que o Senhor vai abençoar mais ainda. Amém. Amém. Foi muito bom. Te agradeço por estar até aqui conosco. Nossa oração sempre é que, de alguma forma, Deus ministre verdades espirituais no teu interior. Que nós nunca venhamos a parar de progredir na fé. Que, de alguma forma, o Senhor sempre continue trabalhando no teu interior. Então, por isso que nós trazemos convidados sempre tão frutíferos, tão... Pessoas que tanto edificam as nossas vidas. E se, de alguma forma, Deus falou contigo, compartilha nas tuas redes sociais. Torna esse conteúdo ainda mais relevante pra que toque outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até um próximo episódio. E até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.